Música Tintubers News, Jezabel, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações, capítulo 33, quinta-feira, 6 de junho, Elias também pede um pouco de pão para Keyla. Mas ela diz que só tem um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite, Elias pede que ela não se preocupe, que faça primeiro para ele um bolo pequeno e depois para ela e o filho. Elias faz uma profecia que Deus não deixará lhe faltar nada, Keyla em conflito, reflete por uns instantes nas palavras de Elias, barco chora, Keyla faz o bolo e entrega para Elias. Keyla volta correndo para o fogo e olha para a panela e vê o milagre, a panela está cheia de farinha, ela vai depressa para a botija de azeite e está cheia também. Keyla e barco se abraçam emocionados, Keyla conta a Elias o que Jezabel queria fazer com ela e seu filho e por isso que fugiu com a ajuda de Barzilai. Elias diz a Keyla que ela foi escolhida por Deus, que lhe viu sinceridade em seu coração. Acabe manda Obadias dar mais ração aos cavalos e ele reclama que não tem como, pois os alimentos dos soldados e servos já foram muito reduzidos. Acabe se irrita e diz que é uma ordem. Obadias implora a Acabe que não permita tirar a vida dos jovens. Obadias chora copiosamente e Joana se preocupa. Obrigada por sua visita, comentários e após assistir ao resumo deste vídeo veja o capítulo completo na descrição, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, até a próxima. Amém.